O que é a Igreja da Cidade de Tiatira? O que é a Igreja da Cidade de Tiatira? O que é a Igreja da Cidade de Tiatira? O que é a Igreja da Cidade de Tiatira? Eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A Cidade de Tiatira era a menos importante das sete cidades da Ásia. Ela ficava no rio Lico, a 64 quilômetros a sudeste de Pérgamo. Fundada no terceiro século a.C., como um posto militar por Seleuco I, a cidade de Tiatira foi criada para servir de proteção contra Lisímaco, um vizinho de Seleuco. No começo a cidade sofreu com invasões e conflitos, mas a partir do domínio romano, no ano 190 a.C., a situação se estabilizou. Quando a paz romana chegou, Tiatira foi beneficiada por causa da sua localização nas rotas comerciais, o que impulsionou o comércio e a manufatura. Embora fosse uma cidade relativamente desconhecida na época em que a carta foi escrita, Tiatira estava em ascensão, principalmente no segundo e terceiro século. Tiatira era conhecida por suas muitas associações de classe, que favoreciam a vida social e comercial da cidade. Essas associações incluíam sapateiros, produtores de roupas tingidas e artesãos de cobre. Em relação à vida religiosa, cada uma dessas associações tinha o seu próprio deus padroeiro. O principal deus adorado na cidade de Tiatira era Apolo, o deus Sol e filho de Zeus. Os cristãos eram pressionados a participar da vida idólatra da cidade, e quem se recusasse seria prejudicado social e comercialmente. Outro ponto importante é que a população da cidade era bem diversificada. Havia várias nacionalidades ali, e embora houvesse poucos registros de presença judaica na cidade, a menção de Lídia como temente a Deus indica que havia ali na cidade uma pequena comunidade judaica. Mas apesar disso, pessoal, a maioria das adorações estava ligada ao templo de Apolo e de outras divindades locais. Cristo começa declarando à igreja de Tiatira que ele é o único filho de Deus. A igreja era ativa no amor, na fé, no serviço e na perseverança. No entanto, Cristo reprova a igreja por causa de sua permissividade doutrinária e moral. A igreja de Tiatira permitia que falsos ensinos se infiltrassem no meio do povo. Esses falsos ensinos foram simbolicamente comparados à rainha Jezabel do Antigo Testamento, que havia levado o povo de Israel à idolatria e à imoralidade sexual. Dessa forma, a profetisa Jezabel encorajava os cristãos de Tiatira a participarem dos cultos pagãos como uma forma de sobreviver à perseguição. Cristo acusa a igreja de tolerar essa mulher. Por causa dessa tolerância, toda a congregação estava em perigo, porque essa mulher estava desviando os servos de Deus para a idolatria e para a fornicação. Nós temos que entender, irmãos, que o cristianismo bíblico é intolerante a falsas doutrinas e práticas imorais. Se uma igreja tolera essas coisas, ela certamente está debaixo do julgamento de Cristo. O texto prossegue e diz que Cristo deu tempo para Jezabel se arrepender da fornicação, mas ela não se arrependeu. Por isso, o Senhor advertiu que puniria essa mulher jogando ela num leito de enfermidade. E aqueles que cometiam adutério com ela seriam punidos com grande tribulação. Essa advertência revela que Deus é um juiz santo e onisciente, porque Ele solda as mentes e os corações e retribui a cada um segundo as suas obras. Em seguida, o texto mostra que a heresia de Jezabel envolvia uma busca pelos profundos segredos ou mistérios de Satanás. Isso se refere a uma doutrina protognóstica que prometia uma maior santificação se as pessoas mergulhassem a fundo nas práticas pagãs. Agora, apesar desse ponto negativo da igreja, Cristo elogia aqueles irmãos fiéis que não se contaminaram com esses falsos ensinos. O Senhor os encoraja a conservarem a fé até que Ele venha. Essa vinda de Cristo não se refere ao futuro retorno em glória, mas à vinda contra Jerusalém. Os irmãos de Tiatira deveriam permanecer firmes na fé, porque eles estariam vivos para testemunhar a vinda de Cristo em juízo no século I. No final da mensagem, Cristo promete aos vencedores a autoridade sobre as nações para regê-las com cetro de ferro e reduzi-las a pedaços. Essa promessa é uma clara referência ao Salmo 2, que é um salmo messiânico. No Salmo 2, Deus Pai concede ao Filho Jesus toda a terra como herança. E aqui em Apocalipse, é o Filho que transfere aos crentes a autoridade sobre as nações. O sentido é que aqueles que permanecessem fiéis e obedientes governariam o mundo junto com Cristo e o reconstruiriam para a glória de Deus. Mas note que Cristo ainda promete dar à igreja a estrela da manhã. Na época de Moisés, Deus prometeu que daria uma estrela aos judeus. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moab e destruirá todos os filhos de Sete. Isso se cumpriu em Cristo, porque Ele mesmo disse que é a estrela da manhã. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Sendo assim, pessoal, quando Jesus diz que dará a estrela da manhã, Ele está dizendo que a recompensa final de todo crente é Ele mesmo, o próprio Cristo. A mensagem à igreja de Tiatira nos ensina algumas lições importantes. Primeiro, as igrejas de hoje devem combater as doutrinas heréticas e proteger a fé cristã e o rebanho de Cristo. Nós não podemos fazer concessões para tornar a fé cristã mais atraente para esse mundo. São as pessoas que devem se sujeitar a Cristo e se conformar aos padrões bíblicos. E não o contrário. E segundo, a nossa maior recompensa não é o perdão dos pecados, não é a vida eterna e não é nenhuma bênção material. Tudo isso é muito bom, mas não é o principal. A maior recompensa é o próprio Cristo. A vida eterna e o perdão dos pecados só fazem sentido por causa de Cristo. Jesus é a estrela da manhã e é também a maior recompensa dos remidos do Senhor. Amém. Amém.